Na semana passada o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que já deveria ter sido tomada há bastante tempo. Agora transgêneros e transexuais poderão mudar o nome no registro civil sem necessidade de cirurgia. Os ministros decidiram ainda que não será necessária decisão judicial para mudança. O TSA também concordou que a medida vale para o registro das candidaturas na justiça eleitoral. Antes de informar o resultado da votação, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, fez a seguinte declaração. Somos iguais sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes na nossa pluralidade e na nossa forma de ser. Um recado e tanto para aqueles que insistem com o preconceito. Este é um dos nossos destaques e veja também. Grave acidente entre VLT e automóvel no bairro do Poço deixa duas pessoas mortas e mais duas feridas. Tudo sobre os estragos causados pela chuva do final de semana. Na Orla de Cruz das Almas a pista cedeu e uma grande cratera foi aberta. No sábado ainda teve tremor de terra em alguns bairros da capital. E no clássico do domingo, o CRB venceu o CSA por 1 a 0 pelo campeonato alagoano. Dentro do estádio, o clima foi de tranquilidade. Agora, no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Um grave acidente envolvendo um VLT em um automóvel com placa de boca da mata deixou duas pessoas mortas e duas feridas na manhã de hoje. A colisão ocorreu no bairro do Poço, aqui em Maceió e mobilizou o corpo de bombeiros e ambulância do SAMU. Os quatro ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. A imagem choca. A composição do VLT reduziu o veículo modelo estrada a ferro retocido. Quatro vítimas ficaram presas às ferragens. Duas foram resgatadas, mas dois óbitos foram constatados ainda no local. A equipe do corpo de bombeiros enfrentou muita dificuldade para fazer o resgate. Toras de madeira foram colocadas embaixo do VLT, tentando aliviar o peso sobre o carro. As vítimas vinham do município de Santana do Ipanema para uma consulta médica em uma clínica aqui bem próximo ao local do acidente. O veículo seguia aqui pela avenida Walter Ananias, no sentido Poço Jaraguá, quando o condutor achou que daria tempo de passar pelo cruzamento em frente ao VLT. Isso porque a clínica fica do outro lado da avenida. A colisão acabou sendo inevitável. Este homem é porteiro em uma academia de balé próxima ao local do acidente. O motorista do carro teria pedido informações a ele quatro minutos antes da colisão. Porque ele estava perdido, né? A placa de fora, ele não sabia o endereço realmente da clínica ou do posto de saúde que ele ia. Escutou o barulho, né? E a gente já veio correndo para cá e quando chegou aqui, ele só achou. Acabou de pegar a informação, esse rapaz aqui. A gravidade do acidente mobilizou quatro viaturas de resgate do corpo de bombeiros e duas ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência. Pelo chão, muitos equipamentos utilizados para cortar as ferragens. Partes do carro foram retiradas na tentativa de resgatar as vítimas. O primeiro resgatado foi um homem, identificado como José de Arimateia Soares, de 66 anos, apresentando apenas escoriações. O resgate da segunda vítima, Silvani Silva Ramalho, foi mais complicado, demorando três horas. Nós chegamos no local, já tinha duas vítimas em óbito e duas vítimas com vidas. Nós conseguimos retirar as duas com vidas, mantivemos elas vivas e conduzimos para o hospital, certo? E agora nós vamos fazer o procedimento da retirada dos dois corpos. Este foi o quarto acidente envolvendo o VLT desde a reativação do trecho, no final do ano passado. A CBTU afirma que em todas as ocorrências houve imprudência dos motoristas ao cruzarem à frente da composição. Além dos sinais sonoros, a companhia orienta os maquinistas a reduzirem a velocidade nos cruzamentos. Apesar do grande impacto, a CBTU diz que todas as orientações foram cumpridas. Nós temos agora, depois da inauguração do trecho Maceió-Jaraguá, sistema luminoso e sonoro em todas as passagens de nível. O que é que vocês estão vendo aqui? Isso é uma passagem de nível. O que aconteceu foi uma fatalidade. O resgate da última vítima com vida ocorreu por volta das 12 horas e 30 minutos. O corpo de bombeiros precisou se reorganizar para fazer o resgate dos corpos de Daniela Silva Ramalho e um homem identificado apenas como Everaldo. Nós vamos agora retirar o veículo de baixo do... Já que não tem mais vida, a gente vai retirar os veículos da... O veículo de baixo do VLT para fazer a remoção dos dois corpos. Tem que tomar muito cuidado nesses cruzamentos. As quatro vítimas do acidente foram identificadas. Morreram Everaldo Silva e Daniela Silva Ramalho, de 20 anos. Já Silvani Silva Ramalho, de 47 anos, e o motorista José de Arimatea Soares, de 66, foram levados ao HGE. O tremor de terra sentido sábado por milhares de pessoas em vários bairros de Maceió pode ter sido causado por uma acomodação de terra forçada pelo grande número de prédios construídos em alguns bairros da capital. A opinião é da geóloga da Universidade Federal de Alagoas, Roxana Campos, que alerta. É preciso fazer um estudo técnico para identificar os motivos do abalo que pode voltar a acontecer. Os estragos ocorreram em sete bairros de Maceió. Diversos prédios tiveram que ser evacuados imediatamente. O corpo de bombeiros foi acionado. Acionaram a gente para que viesse aqui verificar o que ocorreu. Por enquanto não há vítimas, não há relato de vítimas, mas existem algumas casas que estão apresentando rachaduras no telhado, na parede, no chão. Os moradores assustados não sabiam o que fazer e ficaram nas calçadas aguardando novos cuidados. Houve a percepção de quem estava dentro do prédio que o prédio balançou. Houve um deslocamento do prédio e aí houve uma evacuação imediata do prédio para que as pessoas tivessem certeza que estavam seguras. Mas não só aconteceu aqui no Tibério não, aconteceu em toda a região. O helicóptero da polícia sobrevoou áreas atingidas, fazendo um levantamento mais preciso dos estragos. A piscina rachou ao meio. Fissuras enormes foram detectadas pela defesa civil em várias casas. Nesta, o piso levantou e comprometeu todo o imóvel. Em diversas ruas, buracos gigantescos e profundos surgiram, assustando ainda mais as pessoas. Eu estou assustada porque eu nunca vi uma coisa daquela. E as casas estão precisando urgentemente de tomar a providência. A cena que vou mostrar agora assusta. Um lixeiro que tinha um metro e meio de altura foi engolido pela cratera. Veja que ele ficou abaixo do nível da calçada. A imagem impressiona. Este vídeo foi gravado minutos após o tremor de terra. Está tremendo tudo aqui no pinheiro. O negócio está caindo, o negócio está feio. O pessoal aqui do prédio saiu, todo mundo com medo do prédio desabar. O Eduardo adotou outras medidas de segurança aqui na casa dele. Ele colocou este plástico aqui improvisado para que serve, Eduardo? Então, um amigo meu que mora aqui em frente ao prédio, ele falou que eu colocasse por precaução. Que se houvesse algum outro abalo, algum outro movimento de terra, isso se afastasse e isso ia acusar, né? Ia movimentar ou até mesmo rasgar. Aí ele pediu para eu colocar aqui e eu coloquei só por precaução mesmo. O abalucismo ocorreu no final de semana, por volta das duas e meia da tarde. E atingiu a magnitude 2,5. O epicentro ainda não foi identificado. Esta geóloga não descarta outro abalo de terra na capital. A cidade se urbanizou e cresceu para aquele setor verticalizando. Então, eu tenho mais peso em cima daquela área que não existia 30, 40, 50 e tempos atrás. E isso favorece? Só os estudos dirão, não é? Isso são suposições. Então, tem que ter muito cuidado com o que se divulga para você dar. Já que a gente não tem dados mais concretos. Essas acomodações podem voltar. Agora, quando, minha gente, isso também não pode ser assim. De uma hora para a outra, nesse tumulto todo. Este é o primeiro tremor de terra detectado em Maceió. A defesa civil pede calma à população. Está todo mundo trabalhando para dizer o tamanho disso aí e o que pode causar e quais são as providências que eles indicam. Na manhã de hoje, o governo do Estado inaugurou 26 leitos na Maternidade Santa Mônica. A abertura das vagas vem de uma demanda antiga e que foi parar até na Justiça Federal. Recentemente, uma ordem judicial foi expedida para que os leitos fossem abertos num prazo de 45 dias. Segundo o governador Renan Filho, houve compra de novos equipamentos e profissionais foram contratados. Os recursos são 100% do Estado, assim como o custeio nos primeiros meses, até que os leitos que já estão funcionando sejam cadastrados no SUS. Tribunais superiores aqui do Brasil tomaram, na semana passada, duas decisões que resgatam uma dívida social antiga com transexuais e transgêneros. A partir de agora, a mudança do nome de registro para o nome social está mais simples, assim como o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Uma conquista. Esta é a palavra que define a decisão do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral em relação às pessoas transexuais e transgêneros. No mesmo dia, em poucas horas, eles aprovaram medidas importantes e garantias constitucionais antes vetadas por lei. Uma delas é a mudança do nome. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral tomaram decisões importantes, permitindo com que esse segmento da sociedade pudesse mudar o seu nome, independente das formalizações que outrora existia dentro da legislação. Daniel tem 21 anos e há três meses tentava mudar o nome no registro. Ele se prepara para fazer uma mastectomia, a retirada das mamas. Ele não se reconhece no próprio corpo e, aos poucos, começou a fazer as mudanças com hormônios. Agora, ele comemora a decisão. Eu vejo como um direito que vai ser dado a mim, sabe? Eu vou finalmente conseguir, com mais facilidade, sem precisar de tantos documentos, sem precisar de tantos atestados, mudar o meu nome e ter no meu documento como eu realmente sou. Um homem com o meu nome lá, Daniel. Tudo certinho. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa transgênero ou transexual pode mudar o nome, sem precisar fazer a cirurgia de mudança de sexo e sem precisar de laudo psiquiátrico ou psicológico, concedido antes após dois anos de acompanhamento. Mesmo assim, no ato da solicitação, alguns critérios precisam ser observados. Vamos dar um exemplo claro. Durante toda a vida, o seu registro foi João Antônio. Digamos que João Antônio, ele tenha débito com a Receita Federal, digamos que João Antônio tenha débito junto ao Imposto de Renda. A sua vida pessoal como João, ela está comprometida. Então, para isso, será necessário apresentar as certidões, certidões que digam que você está adimplente em toda a sua vida social. Já o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que transexuais e travestis podem registrar suas candidaturas com o nome social, sem alterar o registro civil. Além disso, podem entrar nas cotas partidárias com o gênero que se identificam. Pela opção de ser transexual, ou de ser uma travesti, ou de ser uma transgênero, tendo em vista que recai sobre ela a responsabilidade de querer ser mulher, ou, no caso do transgênero, em querer ser homem, então recai sobre a responsabilidade de ser admitido o nome social e participante das cotas relacionadas à mulher. Essas decisões foram um grande avanço. A seguir, os estragos causados pela chuva do final de semana. Na orla de Cruz das Almas, parte da pista cedeu, que formou uma grande cratera. Já, já. 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 Já.